Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no top dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no top dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, todos nós aí já sabemos, já trouxe vídeo no canal de que o Gerson está acertado com o Flamengo, de que o Gerson vai ser apresentado no Flamengo e tudo mais, e agora sai aí a informação que o Gerson já confirmou isso, já dá aí como certo o negócio, já deu declarações, digamos assim, como jogador do Flamengo já, né? O Gerson que vai deixar o Olympique de Marseille retornar ao futebol brasileiro, retornar aí a equipe do Flamengo, tá? E o Gerson deu uma declaração, confirmando isso, e falou aí da sua volta, ele, Gerson, disse que está muito feliz mesmo de estar retornando ao Flamengo, clube onde ele obteve imenso sucesso, onde foi a melhor fase da carreira dele, tanto como profissional, como pessoa, como em termos de amigos e tudo mais, o Gerson disse, e disse também que mal pode esperar para colocar o manto rubro-negro novamente e poder vestir essa camisa, e está em campo vestindo essa camisa, honrando o manto e dando alegria para a nação do Mengão, tá? Foram aí as palavras do Gerson que está chegando aí para novamente vestir a camisa do Mengão. Beleza, nação? Resumindo para vocês, então, essa é a informação, tá? Para quem aí não sabe, o Gerson de fato está fechado, confirmou aí ele, o próprio jogador confirmou, e eu já trouxe vídeos aqui no canal falando sobre isso, que ele já está fechado e que já tem até data para ser apresentado. Se você não viu o vídeo passado, é isso mesmo, o Gerson já tem data para ser apresentado, e será apresentado na próxima quarta-feira, tá? Dia 28 de dezembro de 2022, tá? Será aí a apresentação de Gerson no Flamengo após o Natal, que será ali uma espécie de presente de Natal para a nação, tá? O Gerson, que todo mundo sabe, quem é flamenguista sabe, fez muito sucesso no Flamengo, até quem não é flamenguista sabe, fez muito sucesso no Flamengo naquele ano de 2019, 2020 ali, jogou muita bola, ganhou muito título, e por isso até foi contratado lá pelo Unipídeo de Marseille, que começou bem, mas agora está aí, estava declinando no clube, e o clube e o jogador decidiram aí por romper o contrato, o Flamengo vai pagar aí 25 milhões de reais para ter o jogador, beleza?